...fogando fogo no Brasileirão 2006. Está tendo agora a chamada apresentação dos atletas dos 1.500 metros, final também, trazendo o Hudson de Souza como grande nome dessa prova, Fabiano Peçanha também um grande atleta, e o Leandro Prats, que está numa forma física sensacional esse ano, tem como melhor marca 3,42, eu tenho certeza que ele deve melhorar, sendo puxado pelo Hudson, vai melhorar sua marca esse ano aqui. Estão prontos para a largada agora os atletas? E você vendo o balizamento, os atletas, o balizamento, porque eles largam soltos ali, não existe a determinação das raias. A raias é livre, evidentemente, todo mundo busca a raia mais interna ali para correr menos. São três voltas e mais três quartos de volta, quase quatro voltas, a gente vê o Fabiano, o seu estilo característico, puxar a prova desde o início, vindo grudadinho nele ali o Hudson, e aparentemente Leandro também, Leandro Prats também grudado nele. Hudson de Souza, um dos grandes destaques, um dos grandes nomes, nosso campeão pan-americano, Hudson de Souza. Um dos destaques aí dessa prova, Fabiano Peçanha também, atleta que disputa as principais competições defendendo o Brasil aí pelo mundo. O Fabiano Peçanha ainda voltou numa contusão relaxada e fratura por estresse, então ele está voltando realmente às provas de 800 e 1.500 metros. Esse ano ele tem como melhor marca 3.42, ele não é a melhor marca da carreira dele, agora o melhor tempo do Hudson esse ano já é um tempo de nível internacional, inclusive foi conquistado numa competição de altíssimo nível na Europa, ele fez 3.33.88. É um belo tempo. E a prova dos 1.500 metros no masculino, Hudson de Souza, Rudimar Moura, o Jean-Pierre Ferrugem, Israel Schmidt, Carlos Antônio dos Santos, o Robson Pereira de Lima, Fabiano Peçanha, o Gladysson Barbosa, Leandro Pratos Oliveira, já destacado aí pelo Lauter, o André de Santana, o Odair dos Santos, e o Rodolfo Carlos Passoni. São os atletas presentes aí nessa prova dos 1.500 metros. Prova já classificada aí como meio fundo no atletismo, né, Lauro? A gente tem as provas... Exatamente. ...rasas, né? As provas rasas tem 200 e 400, as provas de meio fundo, 800 e 1.500, e as provas de fundo, 5.000 e 10.000 metros. A gente vê um atleta puxando num ritmo pra ele alucinante ali, mas tá sendo muito bom pros três que vêm logo atrás dele. O Fabiano, o Hudson, o Leandro brigando ali lado a lado de camisa amarela. Um ritmo de prova bem interessante, bem cadenciado. Vai ser uma disputa sensacional. Essa última volta que vai ser aberta daqui a quase 200 metros, vai ser muito forte. Lá vem o Hudson. Vem também o Fabiano Peçanha ali, vem acelerando o Fabiano Peçanha de vermelho. Vermelho. Aí o forte ali, conseguindo fazer a ultrapassagem por fora, né, já vai tomando, já vai ditando agora ele, o ritmo da prova. Hudson de Souza vem junto. E vai ser um final de prova sensacional, valendo a medalha de ouro, hein? E o Hudson buscou a frente pra tentar puxar a prova. Ele que tinha me falado ali embaixo há pouco tempo atrás que tava rezando pra que o Fabiano, o Leandro, não fizesse uma prova forte, porque ele quer se poupar um pouquinho pros 5.000, mas não vai dar pra se poupar não, hein, Moreno? Já na última volta, vem o Hudson de Souza, vem o Fabiano Peçanha, e o Leandro Prats vindo muito bem ali em cima, hein? E o Leandro Prats ali também, brigando pelas primeiras colocações também de amarelo ali em terceiro lugar. Nas duas primeiras colocações, o Fabiano Peçanha de vermelho, e de amarelo na liderança o Hudson Souza. Hudson Santos de Souza vem na liderança, vem pra vencer. Agora há pouco ele tava ouvindo música, tava ouvindo ali a Black Music, com uma das músicas, um dos ritmos favoritos do Hudson, e vem concentradíssimo, vem num ritmo muito forte, o Hudson vem pra vitória, hein? Vem pra conquistar a medalha de ouro, o Hudson de Souza, com tranquilidade nos últimos metros, pra vencer, pra ficar com ouro. E o Fabiano Peçanha cruzando com a medalha de praça. Os dois primeiros colocados. Foi uma prova, Moreno, pra brigar por posição mesmo. O tempo não foi muito forte, se não me engano, ele ia ter dado 3,42 ou 3,43, daqui a pouco vai ter o resultado oficial, mas foi brigar pelas primeiras colocações, e o Hudson se fez valer de uma maior velocidade em relação ao Fabiano, apesar do Fabiano estar focado também nos 800 metros, e o Hudson fazendo um ritual de passagem pras provas de fundo, e pros 3 mil combustíveis, mas mostrando que tem um pé também nas provas mais rápidas, né? vencendo nos últimos 200 metros. E o Leandro Prato de Oliveira cruzando na terceira colocação, você viu lá a vibração do Hudson. Ouro pra ele, campeão brasileiro, portanto, nos 1.500 metros. Tá aí o Hudson. Campeão Pan-Americano e grande esperança aí de mais um título no Pan do Brasil. Teremos atletas fortes do Canadá, atletas fortes dos Estados Unidos, e o Hudson pode ser o nosso nome, o nosso ase escondido na manga por esses 1.500 metros. Eu acho que ele vai ficar muito em dúvida entre 1.500, 3.000 combustíveis, 5.000. São tantas provas que ele vai ficar confuso. Qual dessas ele vai focar com mais força, com mais veemência? 3.43.53, você viu lá o tempo do Hudson. Alexandre Oliveira. Falar aqui com o Hudson, você tá falando que a perna tá ardendo, o Hudson cansou, a prova foi puxada? É, foi uma prova aí, tá, acho, né? Corremos só os últimos 400, aí dá uma queimadinha, né? Arde um pouco. Mas gostou do tempo, como você avaliou a prova? Ah, o tempo eu ainda não escutei o resultado, mas é troféu, né? Troféu é sempre uma prova tática, resultado mesmo, a gente só consegue fazer na Europa mesmo, mas aí, tô bem feliz aí com o resultado da prova, corrida boa, agora é só esperar até domingo aí pra gente correr os 5.000. O Eduardo tem o tempo, não tem, Eduardo? Tem aí, pode falar pra ele, 3,43 e 53. 3,43 e 53, gostou? Ah, tá bom, né? Final de temporada já, meio cansado, deixaram aí o troféu no ano das últimas competições, mas tá bom, né? Tô em forma ainda, o negócio é, o ano que vem aí, o Pan-Americano, tentar representar o Brasil bem aí. Obrigado. Eduardo. 3 minutos, 43 segundos, 53 centésimos, aí ele não consegue bater o recorde do campeonato, aí você confirmando os tempos, aí os três primeiros colocados, o fódio desses 1.500 metros, o técnico do campeonato é do... Conhece o Joaquim Cruz, não? Corria alguma coisa, né? Conversamos com ele hoje de manhã, inclusive. A gente conversou do nosso campeão olímpico, o Joaquim Cruz, mas...